Boi, boi, boi Boi da cara preta É este menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta É este menino que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino Que não quer dormir Boi, boi, boi Boi do Piauí Pega este menino Que não quer dormir Tchau